Oi galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara E eu sou o JP e no vídeo de hoje a gente vai fazer um desafio Tente Não Comer, galera! E gente, esse desafio vai ser muito, mas muito difícil Porque eu tô com muita fome e minha barriga tá roncando A minha também, galera! E quem não existir vai ter que pagar o mico no final desse vídeo Não se preocupe com nada Então já, deixa o like, se inscreve no canal e bora lá! Sorteio todo mês no nosso Instagram, participe! E a gente vai começar com... Torta Portuguesa! Ai, gente, isso daí não dá pra existir, gente! Ai, João! Caraca, minha mãe coloca de primeiro o que eu não gostei! Ah, não dá pra existir, gente! É muito bom! Isso aqui é a melhor coisa do mundo! Eu, mas eu tô pensando no mico que eu vou pagar! Ah, não dá! Galera, não dá pra existir! Olha isso! Vem catupiry, queijo e presunto, gente! É muito bom! Ô, João, se prepara que eu não vou perder esse desafio! Eu só comi isso aqui porque isso aqui é irresistível! Galera, no final desse vídeo, comente aqui embaixo, nos comentários, qual comida você mais gosta de todo vídeo! Bom, provavelmente a que eu mais gosto é o Porto Portuguesa! Ah, não, mãe! Esse é o Fidelático que eu mais gosto, mãe! Esse aí dá pra resistir! Ai, droga! Galera, olha isso! A produção não se contentou em ter comprado um Ferreiro Rocher! Ela comprou todos os sabores! Opa! Você quer um Ferreiro Rocher? Não! Dois Ferreiros Rocher? Todos os Ferreiros Rocher? Ah, caramba! Os Ferreiros Rocher estão indo embora! Tchau, tchau, amiguinho! Tchau, tchau, amiguinha! Eu vejo vocês na próxima! Tchau! Eu vou comer vocês em pensamento, pode ter certeza! Não! Esse aqui vai ser meu! Se eu vejo uma coxinha, eu sei que eu vou comer! É impossível! Não, me dá aqui! Me dá aqui! Me dá aqui! Olha só esse aqui! Já parece um ovo de passarinho, só que ao invés de ter um passarinho dentro, tem... O que é esse aqui? Quanto perigo! Pulei! Galera, olha só! Eu não resisti à torta portuguesa! Mas... Você não! Ah! Você vai resistir, Maria? Vou! Não! Ela sumiu! Nossa! Boa! Não! Ela comeu boa? Muito bom. Gente, daí eu juro que eu vou comer no primeiro e no segundo que ela fica aqui na mesa. Caraca, eu não gosto muito disso. João, olha o mico. Olha o mico do choro. Gente, eu gosto muito disso. Não dá pra resistir ao teu sabor. Você me olha assim. Baby, eu vou. Uvo. Para. Eu não vou. Pudim amassado. Pudim do meu prato morreu. Do meu aí nunca vivo. Mas amassado. Coitado do pudimzinho. Tem que comer aqui. Gente, não. Caraca, cara. Isso é melhor fazer o meu medo. Olha só. Gente, agora não. Olha, tá com medo. Aqui é desconexado. Eu não vou comer. Olha o aviãozinho. Olha o aviãozinho. Entra. Olha, eu vou comer a colher. Eu vou comer a colher. Pode comer a colher? Não. Não. Comeu. Ele comeu. Ele comeu. Eu nem gostei. Eu nem gostei. Eu nem gostei. Gostou sim, João. Eu nem gostei. João, eu sei. Come. Você nunca resistiu a isso. Eu vou resistir dessa vez. Tchau. Gente, eu não vou comer porque eu não gosto de coco. Resistir, mãe. Resistir, mãe. Resistir, mãe. Resistir, mãe. Resistir, mãe. A minha mão tá grudenta. Minha também. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Não vou nem olhar. Produção, tira, 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 tira. Vai, cara, só pelo cheirinho. Gente, olha o tamanho do brigadeiro. Eu nem sei se ele cabe na minha boca. Ah, acho que não, né? Mas eu vou desistir. E eu vou resistir. Tchau, brigadeiro. Você é muito linda, mas... Vai. Coitado do brigadeirinho. Gente, esse eu não vou conseguir. Ah, esse daí eu consigo de boa. Gente, eu só... Ai, vamos trocar. Essa aqui tá mais recheada. Vamos trocar. Ah, pode trocar. Gente, eu sou apaixonada pelo foco. Só do cheirinho. Não consegue, né? Boa, desempatei. Barulhinho satisfatório. É tão delicioso. Gente, essa pipoca foi feita agora. Eu tava sentindo cheiro de barulhinho longe. Oxi, olha o caramelo que tem dentro. Você me olha assim, baby, eu vou. Isso que eu quiser pra você vai dar. Com a comida. Que top. Ah, eu não vou. Galera, agora a gente vai pro último alimento. Eu tenho certeza absoluta que eu vou resistir. E você, Barulho? Eu também vou resistir. Bora lá. Olha o mico. Olha o mico no final do vídeo. Desculpe, mas eu vou. Pronto. Eu já tô comendo. Ó, gente. Pera aí. Olha. Olha. Uma barba. Mariana, claro que não quer um sorvete com focos. Você vai resistir a um sorvete com focos. Você vai resistir. Você é maluca, Marília. Nossa, Marília. Você vai resistir, Marília. Olha o cheirinho disso. Olha. Olha. Ah, tá derretando. Comeu. Bom, agora eu posso comer. Não tá empatado? Não tá empatado? Eu também não. Então eu posso comer. Não vai ficar empatado. Olha. Vai ver. Vai ter que pôr na pico. Vai ter que pôr na pico. Vai ter que pôr na pico. O que é isso? E, gente, por causa da pipoca eu vou ter que pagar um mico. Qual vai ser o mico, produção? O mico vai ser passear no shopping com a roupa da mamãe. Vai ser um vestido? Porém, tá quê? Caramba. Eu quero. E, gente, antes de apagar o meu mico, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Pra gente saber que você gostou do vídeo. E bora lá. Gente, eu já estou aqui no shopping com a roupa da minha mãe. Oi, gente. Praticamente eu sou a Elsa, mas roxa. E agora eu vou andar nesse carrinho aqui, ó. E agora eu vou andar nesse carrinho aqui. Uuuu. 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 Agora eu vou no pula-pula com a roupinha da minha mãe. Mas então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e beijinhos no coração, tchau, tchau, até os próximos vídeos. E aí, gente!